Olá, boa tarde. O Conexão RS de hoje é especial. Estamos em meio à celebração dos 500 anos da Reforma Protestante. Nós vamos discutir quais foram os impactos dessas propostas na sociedade de hoje. A relação com o trabalho, o cooperativismo e a educação foram influenciados pelas teses de Martinho Lutero. Então, não saia daí porque a gente já volta. A relação do cidadão com o trabalho, com a religião e com a educação mudaram nos últimos 500 anos. O impacto da Reforma Protestante é o assunto deste debate com o jornalista e filósofo Afonso Ritter e os professores especialistas no assunto, Ricardo Ritt, Martin Dreyer e Walter Kuhrenbecker. Boa noite, bem-vindos a todos. Boa noite. Bom, para que a gente possa, então, senhores, contextualizar essa discussão, o momento em que Martinho Lutero viveu, né? O que o perturbou, o que perturbou Martinho Lutero para que ele tivesse, então, essa reflexão das 95 teses? Fizeram tanto quanto a questão do poder que a igreja exercia sobre os cidadãos? Professor Ritt. Bom, o Lutero viveu num contexto de inconformidade crescente com uma série de questões, uma série de aspectos. Todo o século anterior foi um século de convulsões e de momentos, inclusive, de ruptura em relação à própria igreja. Muito próximo da região dele, na região da Boêmia, nós vamos ter movimentos inspirados na pregação de Jan Hus, por exemplo, que vão reivindicar um novo espaço para, por exemplo, os leigos na igreja, a sua importância na sociedade, e que vão ser movimentos em parte sufocados, mas que em parte vão se reafirmar até mesmo através de rupturas. Nós temos também movimentos de contestação dentro da própria igreja, dentro da própria sociedade, os irmãos de vida comum, por exemplo, o movimento da Devôtsia Moderna, que são movimentos muito importantes, e Lutero, ele precisa ser visto dentro desse contexto, ou seja, ele vem com uma mensagem que tem grande aceitação. Isso é porque existe todo um terreno, um campo preparado para isso. Sim, professor Andréia. Eu gosto de apontar para o ano de 1511, nesse ano, Lutero tem que ir praticamente como office boy, junto com outro monge agostiniano, até Roma, para resolver as questões relativas à sua ordem, e eles fazem uma viagem de 500 quilômetros a pé, ele só com sandália no pé, atravessando os Alpes, e quando chegam a Florença, ele adoece. E vão ser hospedados, então, no hospital local, onde ninguém menos que Leonardo da Vinci, está fazendo estudos de anatomia, estudando o corpo humano, até nos legou desenhos impressionantes sobre a época. Lá, está atuando Sandro Botticelli, que nós conhecemos como pintor. Lá vive Américo Vespucci. Então, é o centro do saber, da pesquisa. Ali o portré está sendo colocado. Não se está mais priorizando tanto pinturas que falem do céu, do inferno, do purgatório, mas o corpo humano e as suas proporções vai ser estudado. E, na sequência, ele vai chegar até Roma, onde as finanças dos estados pontifícios estão extremamente combalidos. Até quando falecer o Papa Leão X, vai ter que se emprestar as velas de um funeral de um cardeal para ter vela ainda para fazer o velório do próprio Papa. A cidade está cheia de construções, acabou-se de demolir a antiga Basílica de São Pedro, os alicerces da Nova são lançados e para isso precisa de dinheiro. E aí entra o comércio das indulgências para melhorar. Eu digo, isso é a época da invenção das cartas de crédito, não é? O sistema capitalista emergente está aqui e a igreja da época entra na jogada também. E um cardeal arcebispo de Mainz, Alberto, de Brandemburgo, tinha feito um grande empréstimo junto à casa bancária dos Fugger e tinha que pagar o empréstimo de volta e pede, então, autorização para, na sua área de atuação, poder vender essas indulgências. E Lutero vem de uma ordem mendicante, os monges agostinianos, os eremitas da observância, para os quais a penitência é muito importante. E, certo dia, no confessionário, ele tem que ouvir um agricultor e quando ele impõe as penas da confissão a esse agricultor, esse agricultor diz, seu padre, eu não preciso cumprir isso que o senhor está me impondo, eu já comprei indulgência por tantos e tantos anos. E isso, naturalmente, provoca uma revolta. Lutero, aí já, então, é professor na Universidade de Wittenberg, faz uso da sua condição e da sua autoridade como professor universitário para discutir questões sobre as quais há dúvida. E é que ele publica, então, 95 teses, a primeira das quais diz, quando o nosso senhor diz, fazei penitência, ele quis que a vida dos fiéis fosse um contínuo arrependimento. Sim. E, ao longo das 95 teses, ele vai chegar a fazer algumas afirmações muito contundentes, ao invés de se comprar indulgência, se deveria ensinar aos cristãos que... E aí, isso vai provocar a ilha dos vendedores de indulgência que vão denunciá-lo por suspeita de heresia em Roma e aí as coisas começam a se precipitar. Sim. O professor Walter quer complementar? Eu acho que esse momento é tão oportuno, especialmente nós estarmos aqui 500 anos depois, debatendo ainda qual o legado, a herança, o benefício e que relação isso tem com os nossos tempos atuais. E, quando a gente pensa e fala em reforma, e como já foi falado, quer dizer, o contexto da conjuntura levou ao sucesso de uma reforma, de fato, de um poder dominante, que era o caso da igreja e, no caso, como citado, já de expulhação ou, digamos, de subtração de capitais do povo, a gente se pergunta o que depois de 500 anos ainda permanece hoje, quando poderes instituídos, de certa forma, como nós estamos vendo, instituições grandes, fortes, que deviam ser o baluarte da segurança, da liberdade, enfim, da educação, garantir, não nos levam a propiciar novamente uma discussão que nos faz pensar num clima de uma reforma necessária novamente. Quer dizer, eu acho que isso também faz parte desse debate aqui, porque nenhuma reforma acontece por acaso e nenhuma reforma acontece pela vontade e pela força de uma pessoa. Nós, hoje, destacamos muito a pessoa do Lutero, mas, como já lembramos, isso aconteceu dentro de um momento absolutamente propício e que começou 200, 300 anos antes, com John Huss, Savanarola, enfim, outros pré-reformadores que foram trilhando um caminho que levasse a essa mudança, de fato, que aconteceu em 1517, com aquela famosa pregação das 95 teses no castelo de Wittenberg e que, dali, derivou uma série de mudanças que nós, até hoje, ainda celebramos e outras que nós precisamos dar continuidade. Eu acho que o momento de discutir isso, 500 anos depois, dentro do contexto que se celebra hoje, é muito apropriado e, por outro lado, nos deve levar a reafirmar novamente a nossa fé num Deus criador, salvador, que foi o grande, a descoberta do Lutero, que eu acho que esse é o grande ensinamento e a mensagem, e, por outro lado, nos fazer repensar enquanto universidade, enquanto professores, enquanto economistas, enquanto cooperativos, como nós podemos, de fato, fazer com que isso aconteça para o bem comum e se difunda cada vez mais. Então, esse momento é um momento absolutamente oportuno, adequado aqui e é importante nós estar reprisando essas verdades novamente. Afonso, por favor. Bom, eu sou aluno dos professores, de maneira que não me exijam grandes elucubrações históricas. Mas eu queria até, por isso mesmo, levantar uma questão. Em que medida, porque eu vivi num contexto, sou do interior de Nova Petrópolis, e meus vizinhos todos eram luteranos, meus melhores amigos eram luteranos. O que me fixou na memória foi de, em que medida, o que foi o peso disso que o senhor citou, também foi citado, das indulgências, antes de nós voltarmos ao assunto, acho que o que importa para nós aqui era exatamente discutir a evolução, as consequências da reforma, inclusive no desenvolvimento de países. Quer dizer, a coisa foi muito mais longe do que apenas, digamos, de influências pessoais. Aí nós temos o Max Weber, nós temos o próprio calvinismo, dando sequência a derivações da reforma. Mas qual foi o peso, professor, das indulgências, digamos assim, na reforma, na revolta do Lutero? Ou isso é tomado assim como um ícone apenas? Eu diria, a importância do 31 de outubro de 1517, só se descobriu 100 anos depois. É quando, a nível mundial, se começam a lembrar o dia 31 de outubro. De imediato, Lutero foi aplaudido. Por quem? Em primeiro lugar, pelas cidades alemãs, onde estava emergindo o capitalismo, e elas estavam sendo prejudicadas com as fugas do capital para Roma. E no instante em que o pessoal não compra mais as cartas de crédito, o capital fica circulando dentro daquela região que, desde 1871, forma a Alemanha. Então, ele tem o grande aplauso dos comerciantes. Isso é uma questão. Agora, teologicamente, vai ter que se perguntar quem é Deus. Por que essa pergunta é importante? Porque Deus é apresentado como um Cristo sentado em cima do arco-íris, com uma espada de dois gumes na boca, quer dizer, disposto a cortar todas as cabeças que aparecerem na sua frente. E frente a esse Cristo, a esse Deus, a gente tem que se proteger. E a igreja da época oferece as cartas de crédito, não é? Para a gente se garantir frente a esse Deus. No instante em que for mostrado um Deus diferente, e aqui vai estar a grande contribuição de Lutero, muitas coisas começam a mudar. Deixa eu colocar o seguinte. Em 1521, quando interpreta o cântico de Maria, onde Maria canta que Deus olhou para a humildade da sua serva, Lutero vai dizer que Deus mora no mais alto dos céus, por isso ele não olha para cima. Ele também não olha para os lados, porque não tem ninguém que lhe seja igual. Por isso ele olha para baixo. E quanto mais embaixo alguém está, melhor Deus o enxerga. Nós, porém, fazemos o contrário, nós queremos subir. E quanto mais alto alguém está, mais perto dele ou dela queremos estar. Deus, porém, desceu a nós em Jesus. Isso é o discurso dele. O que significa isso? Que Deus aceita o ser humano incondicionalmente, assim como ele é. E aqui aparece a palavra de graça. Sim. Que é o contrário à carta de crédito. E aqui agora começa uma revolução. Não sei se nós temos presente o teto da Capela Sistina, onde está sendo pintado a cena da criação. E o dedo de Deus se estende e toca o dedo de Adão. É o contato direto da divindade com o ser humano. E aqui nós estamos numa mudança copernicana na história da humanidade, que é a valorização do humano, porque Deus entrou na realidade humana. E isso modifica agora as relações. O mais importante não é nós queremos subir até Deus, mas que Deus desceu. Antes, nós temos a catedral gótica apontando lá para cima. Agora é chegada a hora de a gente olhar para lá onde Deus olha. E isso vai ter influência agora. Você precisa da educação, você muda a ética do trabalho, você muda as relações humanas, você valoriza matrimônio e sexualidade. É o novo mundo que está surgindo nos últimos 500 anos, que aí se descortiu. Professor, para a gente fechar esse primeiro bloco de introdução, a gente hoje ainda ouve muita gente dizer que não acredita apenas, não tem uma religião definida, mas que acredita exatamente num Deus que tem Deus como seu superior, mas que não vê, por exemplo, Santos não se diz com uma religião definida. Isso já era algo defendido por Lutero, que entendia que não se deveria ver intermediários. Eu acho que, em parte, está certa a sua colocação. Lutero advoga o contato direto com a divindade. Só que, para ele, as pessoas que nós conhecemos como santos são exemplos de vida cristã e, para isso, devemos olhar para eles. Lutero, por exemplo, não foi iconoclasta. Ele não elimina as imagens de dentro das igrejas. Isso é uma característica do mundo luterano, o não iconoclasmo, a valorização da arte. Por exemplo, grandes colaboradores de Lutero são retratistas. Eu penso aqui em Albrecht Dürer, em Nürnberg, ou em Wittenberg, o próprio Lucas Kranach. Então, nas imagens, nós temos a Bíblia dos pobres. Numa sociedade que ainda é analfabeta, como a dele, você precisa de ícones para os quais você pode apontar e contar a história bíblica. Tem uma função pedagógica muito importante. A gente deveria cuidar e não confundir Lutero com a reforma de Zwinio em Zurique ou com a reforma de Calvino em Genebra, que são dois mundos bastante distintos. Eu acho que não dá para dizer que Lutero vai propor uma suspensão das mediações. De forma nenhuma. Muito pelo contrário, ele vai enfatizar que a mediação fundamental se dá através da palavra. Ou seja, inclusive na compreensão de Deus. Quer dizer, Lutero rejeita, sob muitos aspectos, a mística, no sentido de eu, a partir de um esforço pessoal, buscar uma aproximação com uma divindade que está lá no etéreo, que está no distante. Mas bem na linha, como o professor Martin comentava, o primeiro passo se dá a partir dessa interpelação de Deus pela palavra. A palavra que tudo cria, que tudo redime, que tudo santifica. Então, Lutero enfatiza, acima de tudo, a questão das mediações. O ser humano precisa dessas mediações para vivenciar uma experiência de Deus na sua vida. De forma nenhuma ele abole esse aspecto. E isso vai corresponder ao conjunto do seu pensamento. Então, também na linha das imagens, mas principalmente essa preocupação de que as pessoas desenvolvam as suas competências, as suas habilidades, principalmente cognitivas, para poderem acessar também a palavra, que é a palavra que efetivamente traz a liberdade e o evangelho. No próximo bloco, nós vamos conversar, então, sobre o cooperativismo e o associativismo. Fundamentos que fizeram com que os países mais ao norte pudessem se desenvolver. Nós já voltamos. Em meio à celebração dos 500 anos da Reforma Protestante, o Conexão RS, então, reúne especialistas para um debate. A gente volta neste bloco para discutir que o espírito cooperativista era um pensamento que teve origem na Alemanha na época da Reforma. Como é que esse pensamento, então, vou começar lá com o Afonso, ele influenciou o pensamento dos países, dos governantes, desses países que estavam, então, em meio à Reforma Protestante, mais precisamente, à Alemanha? Eu começaria até... Eu vou ser o questionador hoje aqui, muito mais do que o doutrinador. Porque a minha condição é realmente de estar um pouquinho alheio às discussões de ordem ideológica e religiosa, mais do concreto do dia a dia. Nós até comentamos isso em uma reunião que aconteceu em Porto Alegre sobre exatamente os 500 anos da Reforma, de um ponto de vista mais amplo do que, digamos, pelo período de um setor, muito mais olhando o desenvolvimento de países. Essa é a ideia da reflexão. Pois não. E aí nós temos, nós encontramos... Eu li Bandeantes e Pioneiros, do Vianna Muga, muitos anos atrás. E ele, efetivamente, não chega, digamos assim, a concretizar mais o pensamento. A ideia geral, ele retoma, acho que ele retoma a Max Weber, quando ele diz que a Reforma, o luteranismo, mais ainda o calvinismo, que foi, digamos assim, predominante no desenvolvimento inicial dos Estados Unidos e de países da Europa, também mais ao norte, tem por trás realmente um pensamento religioso, ao contrário do que dizia o Marx, que considerava a religião, o pensamento religioso, uma alienação. Max Weber, interpretando então o luteranismo e o calvinismo, disse que não, que a religião teve um peso muito forte. E eu acredito, assim, digamos, superficialmente olhando, e aí eu gostaria até que a gente entrasse nessa discussão. Nós fizemos ela um pouquinho, assim, inicial em Porto Alegre, numa reunião. Os Estados Unidos progrediram porque tiveram como bandeirantes, vamos chamar assim, principalmente lideranças, pessoas que abraçaram o calvinismo, o luteranismo. O Brasil e alguns países mais ao sul, que onde predominou a, digamos, a imigração de pessoas de lideranças católicas, realmente atrasou no seu desenvolvimento. E isto, por alguns, é dito, e eu tenho essa convicção também superficial, de que, da própria concepção que a Igreja Católica continuou durante muitos anos, e até hoje, até baseado em citações da Escritura, de que os bens materiais, eles são secundários. O importante para o católico é passar por esse vale de lágrimas e conquistar os bens imateriais do céu. Enquanto que o calvinismo, especialmente, eu acho que ele foi que fortaleceu bastante, o capitalismo americano, dizia o contrário. Ele louvava, elojava o lucro, elojava os bens materiais, as riquezas, e assim por diante. Eu não sei se isso tem alguma base, eu não tenho um pensamento articulado sobre isso, mas sempre me ficou na ideia esse pensamento de que a religião, ou as religiões, tiveram um grande peso no desenvolvimento dos países, depois do Lutero, principalmente. Só lembrando aqui, e é bom atualizar um pouquinho melhor, que esse debate surgiu forte naquele dia no Plaza, e estava conosco também o jornalista Flávio Tavares. E aí foi lembrado um jornalista, um colunista do Estadão, Celso Ming, que eu tinha lido naquela ocasião, onde ele reforça esse pensamento, e agora fica a discussão aqui, onde ele coloca que nós, enquanto Brasil, Brasil, apesar de também termos sido colonizados por imigrantes alemães e herdeiros da reforma, enfim, não crescemos tanto quanto os nossos irmãos americanos, né? E aqui, norte-americanos. Norte-americanos. E aqui fica, então, dentro da linha do raciocínio também desse colunista que nós... E norte-europeus também, né? Norte-europeus também, né? Quer dizer, sofremos forte uma contra-reforma. Bom, essa é uma discussão que poderia se fazer com base nessa colocação do Afonso Ritter. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar que nós temos nesse grupo aqui a maior autoridade na temática lutero e economia a nível mundial, que é o professor Ricardo Ritter. Não, não, é exagero, né, Márcio? Não, não, não. A gente se interessa. A cada um o que é seu. Estaremos atentos ao profissão. Essa foi a razão dessa mesa. Até para o entendimento histórico, né? O associativismo e cooperativismo como nós conhecemos hoje são frutos do iluminismo, são frutos da Revolução Francesa. Eles estão baseados no famoso direito de livre associação. Ou seja, na época de Lutero, nós vamos ter em formação justamente os modelos absolutistas, né? O absolutismo está em plena formação. No absolutismo não existe espaço para livre associação. Inclusive, aliás, os que tentam isso têm que fugir para a Rússia, para a Polônia, que são os anabatistas, né? Os menonitas. Então, nós vamos ter ali a passagem do século XVIII para o século XIX marcada por, justamente, movimentos, 1848, na Alemanha, os movimentos liberais, né? Querendo justamente isso. Bom, esse associativismo, ele vai, posteriormente, incidir também no contexto das igrejas, e não só da igreja protestante, das igrejas luteranas, mas também da igreja católica. Então, nós vamos ter, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, sob a liderança de um padre jesuíta... Armstead. Não, o padre Armstead, justamente em Nova Petrópolis, né? Liderando a fundação de uma cooperativa de crédito para agricultores, e ela nasce ecumênica. É interessante esse aspecto, né? Agora, sem dúvida... Hoje a construção é o Cicrede, atualmente, no Rio Nacional, né? Sem dúvida nenhuma, há impulsos anteriores que não podem ser negados, né? Com os quais a reforma contribuiu. Primeiro, existe uma pesquisa muito forte, principalmente em Harvard, nas últimas décadas, sobre a importância que a reforma teve no contexto jurídico, no contexto do direito. Por que os reformadores, de forma tão contundente, atacaram o primado do Papa? Atacaram o primado do Papa porque Roma arrogava para o Papa tanto o direito, o poder de ser legislador e de ser também o julgador, tanto o legislativo como o judiciário. Ora, qualquer tentativa de reforma religiosa ou social não vingaria dentro de um modelo desses. Por isso, o ataque tão incisivo a essa questão. Ora, foi um enfrentamento, de certa forma, de uma tendência absolutista, né? Do ponto de vista do entendimento de igreja universal. Sem que o senhor perca o seu raciocínio, nós estamos vivendo no Brasil, neste momento, justamente, essa contradição. Essa questão da confusão de poderes. Quem é que legisla e quem julga, né? É o Senado ou é o Tribunal? Então, isso foi um aspecto essencial, né? Era necessário. Existe um tratado brilhante de Felipe Melanchton sobre o tratado primado do Papa, né? Onde ele ataca essa questão e diz que tudo bem, até pode ser de direito humano que eu tenho uma estrutura na igreja em que o Papa exerce uma função, mas jamais de direito divino. E aí, eu vejo também uma contribuição importante que virá de 500 anos atrás, que é essa de você flexibilizar a forma como a igreja se estrutura nos diferentes contextos. Essa é uma contribuição da reforma, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, no calvinismo, o modelo mais presbiterial. E o modelo presbiterial está fortemente na origem das primeiras experiências democráticas que nós vamos ter. A ideia de um parlamento, seja no nível municipal, seja em outro nível. Com relação ao impacto no surgimento do capitalismo, aí existe uma controvérsia muito grande. O próprio Weber foi muito bombardeado e injustamente. Por quê? Porque nós temos a tendência de dizer, explicar de forma muito abreviada a tese de Weber. Weber vai, se a gente ler a introdução do texto dele, ele vai dizer assim, dentre dezenas de fatores que influenciaram o surgimento do capitalismo, um de dezenas pode ter sido o aspecto religioso. E eu vou estudar esse que é um dentre dezenas. Se a gente pega os livros didáticos no Brasil, geralmente eles trazem um... Eles abreviam esse aspecto. São injustos em relação ao autor. E os estudos que atacaram a tese de Weber foram principalmente aqueles que viram o avanço do capitalismo em territórios que permaneceram católicos. Nos Países Baixos, por exemplo, onde nós temos hoje a Bélgica, né? Nós vamos ter práticas de mercado financeiro, financiamento da produção, né? Que vão ser até mais avançadas. Os Fugger, que foram mencionados aqui, sempre foram paladinos do catolicismo. Quer dizer, é uma das maiores casas bancárias da Europa. Os Welser, da mesma forma, também. Então, aqui, o Johann Eck, que foi o grande formulador dos itens que entraram na Bula de Escomunhão Papal de Lutero, Johann Eck, professor na Universidade de Ingolstadt, ele viajou a Bolonha, financiado pela Casa Bancária, né? Para defender um modelo pelo qual os cristãos podiam operar no sistema financeiro. Ou seja, veja, isso é o defensor máximo da Igreja Católica defendendo um modelo. Então, a gente precisa cuidar para não ser muito reducionista na abordagem da tese de Weber. Eu queria aproveitar para fazer uma provocação de novo para o Afonso, sem querer pegar o pé. Mas, seguindo nessa linha de que a gente estava analisando a questão dos países norte-americanos que conseguiram se desenvolver, e nós aqui no Sul, talvez no Rio Grande do Sul, será que a gente poderia traçar o mesmo paralelo? Por que a metade norte se desenvolveu mais do que o Sul, que teve uma maior influência de imigrantes portugueses e espanhóis, e aqui há mais, por exemplo, alemães e pessoas que vieram de outras partes do mundo? Bom, aí tem que encontrar outra pessoa que não seja eu. Ou seja, aí entra uma série de fatores, aliás, como o professor estava falando, digamos, na concepção mais ampla. Eu não sei, acho que o professor tem milhares condições do que eu para dizer isso. A verdade é o seguinte, no norte, onde predominaram as imigrações, o que aconteceu também foi uma maior distribuição de terras. Sim. Isso foi uma consequência, até porque, eu sei que também há parte dos alemães, eles foram, eu mesmo nasci no meio do morro, onde ele não dava nem para andar de trator, né? E isso significa que a eficiência, digamos, produtiva numa região de melhor distribuição de terra é bem maior do que aconteceu, digamos, na parte sul, onde predominou o latifúndio, a grande extensão de terra. Curiosamente, quem predominou nesta área foram os imigrantes portugueses, na sua grande maioria. Mas eu não saberia, eu pediria o socorro de outros para que a gente pudesse, então, detalhar um pouco melhor a pergunta e a resposta. A ideia era fomentar, né, André? Eu acho que dá para colocar o seguinte, quer dizer, com a imigração alemã, nós vamos estar logo celebrando os 200 anos da chegada dos primeiros alemães ao Rio Grande do Sul, em 2024, vai surgir um novo modelo agrícola no Brasil. Você tem razão, antes predomina o latifúndio e a monocultura. E, em 1824, se inaugura o regime da pequena propriedade, com 75 hectares, depois passa para 50 e, finalmente, para 25 hectares, de uma policultura em que, em primeiro lugar, se prevê a boa alimentação dos proprietários, a mesa farta, e o excedente vai ser colocado no mercado e esse excedente vai propiciar uma primeira acumulação de capital através das vendas, tanto assim que um AJ Renner vai sair lá do interior de Feliz, de Linha Nova, vai se aliar ao capital do sogro que tem a venda em São Sebastião do Caí e vai implantar todo aquele parque industrial em Porto Alegre. Isso é a metade norte do Rio Grande do Sul, com o parcelamento de terras, uma vida de associativismo, isso é muito importante que se diga, onde a vizinhança, a Narpaschaft, em alemão vai ser fundamental. Mas esse sistema não vai ser exclusivo de imigrantes alemães no Rio Grande do Sul, ele vai vigorar também para os italianos. Alguns anos atrás, eu tive que reprovar uma tese de doutorado em que alguém analisou na PUC de São Paulo, Joinville, e disse que a pujança econômica de Joinville, segundo Max Weber, se deveria a entrada de luteranos em Joinville, e que aí estava tudo explicado. Eu disse, meu caro, no Rio Grande do Sul tem uma cidade que é o maior polo metal mecânico do Rio Grande do Sul, a localidade teve início com imigração italiana, católicos, como é que você explica a pujança econômica de Caxias do Sul a partir de Max Weber? Silêncio absoluto, não houve mais progresso na tese. Professor, mas isso tem a ver com religião, portanto? Ah, tem a ver. Isso que eu queria aqui... Tem a ver com religião e eu acho que aqui a gente pode... Porque lá houve a mistura, como o senhor falou agora, e os alemães tinham uma grande presença de luteranos, os italianos não tanto. Tem um aspecto que é complementar, que nós não podemos esquecer, e está ligado à religião, porque a partir do século XIX, tanto para o catolicismo como para o luteranismo, nós vivemos já uma religião de modernidade, ou seja, a religião passa muito pelo intelecto, o cristão precisa saber ler e escrever, ele precisa ser ilustrado, ou seja, essas comunidades de italianos, de alemães, de poloneses, de letos que se instalam aqui, eles não estabelecem apenas as suas instituições religiosas, mas antes disso, muitas vezes, estabelecem as suas escolas. Nós, essa semana, tivemos uma reunião com o cônsul da Alemanha, aqui em Porto Alegre, em que discutimos justamente a necessidade de mão de obra qualificada para as empresas que investem no Brasil e no Rio Grande do Sul, e ele dizia da própria estratégia de aprendizagem, por exemplo, da língua alemã, mas também dos processos, no sentido de que os nossos profissionais desenvolvam a mesma produtividade que se desenvolve na Alemanha. Se a gente compara os níveis de produtividade de trabalhadores, e mesmo na questão dos empreendedores, entre a Alemanha e o Brasil, é uma diferença abismal que nós vivenciamos. Então, os imigrantes trazem para o Brasil uma outra realidade em termos de educação formal. Nós vamos ter, até o final da Segunda Guerra Mundial, mais de 1.500 escolas básicas nesse contexto aí estruturadas. De imigração alemã. Só da imigração alemã. Três minutos para encerrar o bloco, eu quero deixar para o professor Walter, talvez um questionamento não tão difícil quanto para o Afonso, mas no sentido assim de a gente poder explicar como, por exemplo, a influência portuguesa e espanhola, ela surgiu no sentido da contrarreforma. Missões jesuíticas atrapalharam o Rio Grande do Sul, por exemplo? Bom, essa é uma pergunta que precisaríamos abrir um outro debate aqui, né? Porque não dá para simplesmente dizer isso, né? Há quem defenda isso, de fato. Existem escritos que trabalham nessa linha de que, como nós fomos basicamente colonizados pela colônia portuguesa e espanhola, isso teria um reflexo especialmente na linha de que com Martinho Afonso de Sousa, enfim, depois Manoel Nóbrega teria se enfatizado de novo a Companhia de Jesus e que voltou a uma expansão de uma certa catequização forçada, tanto dos indígenas como dos africanos, enfim, que daí serviram como mão de obra e que para salvá-los pela fé de uma forma impositiva. Então há um movimento de contrarreforma que, como eu disse, é questionado por outros teóricos que, por exemplo, se nós pensarmos o que alavancou de fato o desenvolvimento no país, aí nós temos que lembrar Visconde de Mauá, né? Quer dizer, é um lá por mil oitocentos e pouco, né? E aí que veio junto com eles também um grande desenvolvimento industrial e famílias, por exemplo, que também são oriundos também do catolicismo, como Matarazzo, Martinho, ali em São Paulo, que foram baluartes de um desenvolvimento, uma expansão e que não estão nem um pouco relacionados com o luteranismo, de certa forma, ou veia de migração alemã, italiana, como já foi lembrado pelo professor. Então essa resposta não é simples, né? Apesar de que, como eu disse, tem alguns que defendem. Eu, particularmente, não tenho uma opinião muito clara e definida sobre isso. Esse articulista da Folha do Estadão, ele traça isso como sendo, de fato, um movimento que aconteceu aqui, que foi uma reforma ao avesso e que não nos fez desenvolver tanto quanto poderíamos, como foi com os nossos irmãos norte-americanos. Bom, está posto aí um debate interessante. Bom, no próximo bloco, então, o assunto é o ideal de educação no pensamento de Martinho Lutero. A gente já volta. Para que a fé fosse fortalecida de forma mais espontânea, Lutero entendia que era necessário educação. Isso faria com que as pessoas acreditassem ao invés de temer a Deus, por exemplo. Como essa relação chega até nós nos dias de hoje, professor Ritt? Bom, a reforma, ela vai insistir muito no aspecto da educação formal, ou seja, isso não era algo exclusivo do movimento da reforma. Isso nós, os reformadores eram, em sua grande maioria, também humanistas. Eles faziam parte de um movimento importante dentro do Renascimento. Nós entendemos o humanismo como um movimento intelectual dentro do Renascimento. E o que faz o humanismo? O humanismo quer que a pessoa tenha acesso às fontes do conhecimento. E aí a tradição clássica, grega e romana, vai ser enfatizada. E essa tradição clássica não exclusivamente no contexto não religioso também. Os clássicos da tradição cristã precisam ser retomados. Os padres da igreja, o próprio estudo da escritura nas línguas originais, isso é uma ênfase muito grande. Ora, como é que alguém acessa isso? Essa pessoa precisa ser educada. Ela precisa... Daí a exigência, então, de Lutero, inicialmente ele escreve aos conselhos das cidades, que seriam hoje as câmaras de vereadores, por assim dizer, de todas as cidades na Alemanha, para que promovam as escolas. A reforma vai desestruturar inicialmente todo esse setor, porque o setor de educação formal estava muito ligado aos mosteiros. Então, com muita gente abandonando a vida monástica, com muitos príncipes também se aproveitando da reforma para secularizar essas propriedades, o sistema educacional da Idade Média, ele se desestrutura, mesmo atendendo apenas uma pequena parcela da população. Então, Lutero faz essa exigência. Nós podemos verificar que ela se cumpre em algumas experiências e algumas situações, mas a universalização da proposta de educação como tal, nós não vamos ter, infelizmente, no século XVI, nem no século XVII. Isso é muito mais, quase que uma decorrência do próprio avanço do capitalismo, ou seja, a exigência de mão de obra qualificada. Então, a universalização da educação formal, e a Alemanha vai ser um modelo nesse sentido, vai se dar a partir do século XIX. E é a experiência que nós comentávamos antes que os imigrantes trazem para cá. Os imigrantes trazem já essa perspectiva. Mas, sem dúvida nenhuma, Lutero, dentro das suas condições, e muito mais do que Lutero, outros reformadores, eu queria citar aqui o Felipe Melanchthon, que recebeu até o apelido de Preceptor Germania, o professor da Alemanha, propondo a reforma de currículos em escolas, em universidades, eles vão ser propagadores dessa ideia. Ou seja, necessariamente estruturas de educação formal passam pela organização da sociedade. Professor Adriano. Eu queria voltar à provocação inicial do Ritter, que falava dessa comparação entre o Norte e o Sul. Não recebi essa resposta, não é? A questão disso, não é? Realmente tem ação. Estamos devendo uma resposta para você. Eu sempre gosto de lembrar que tem três homens importantes estudando ao mesmo tempo na Sorbonne. João Calvino, Inácio de Loyola e Nicolau de Ville Guignon, que nós conhecemos da França Antártica, que vem trazer huguenotes protestantes franceses a pedido de Coligny, para eles escaparem da noite de São Bartolomeu para o Brasil. Tanto em Calvino quanto em Inácio de Loyola, nós temos o nascente puritanismo, com a ideia da poupança, com ideias bem claras sobre o lucro e como o lucro deve ser gerido e como esse lucro gerido tem a ver com o além. Então, de como nós tratarmos com isso. E isso pode ser... Inácio de Loyola também? Também em Inácio de Loyola. A educação também vai estar presente em Inácio de Loyola. Muito interessante os paralelismos. Nós temos que desaprender uma coisa, me parece, a ler a história de forma fatiada. Sim, concordo. Nós temos que lê-la horizontalmente. O que se esquece, em geral, na comparação com Espanha e Portugal, que Espanha já no século XVI coloca universidades, antes de existirem universidades na metade norte do continente, já tem universidade na cidade do México, em Lima, no Peru e em Córdoba, na Argentina. O regime português não vai além do estudo do latim e de se contar até 100. Quando os imigrantes alemães chegam ao Rio Grande do Sul, em 1824, a província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, só mantém uma única escola a partir dos cofres públicos, que é o Colégio Militar em Porto Alegre. Por isso, os imigrantes que vêm com essa tradição vão construir e manter escolas, para citar a frase de Lutero mencionada há pouco por Ricardo Rito. E, na questão dos jesuítas, tantas vezes criticados, que trazem a contrarreforma para o Brasil e que significaria o nosso atraso, nós não podemos esquecer que Pombal, que faz parte de um tipo de ilustração, enquanto que Kant, para a Alemanha, vai ser outro tipo de ilustração, Pombal expulsa os nossos professores em meados do século XVIII, que são os jesuítas. E toda a nossa inteligência é expulsa do Brasil. E quem vai ocorrer essa inteligência, que vai ser expulsa de outros países também, vão ser a Rússia, de Catarina a Grande, e a Prússia, de Frederico o Sábio, que não por acaso vão se tornar potências na área das ciências também. Quer dizer, e o Brasil foi o último país no planeta a abolir a escravidão. Nós sempre tivemos no Brasil três tipos de pessoas trabalhando. o indígena, o africano. Não por acaso o Brasil recebeu um terço de toda a população retirada da África para as Américas. E o terceiro grupo, sempre esquecido, são os cristãos novos, os judeus cristianizados à força que vêm como degredados para o Brasil. Esses três grupos formam a base da nacionalidade brasileira e eles não podiam ser o que eram. Eles tinham que se negar o tempo todo. Como é que você vai construir economia com pessoas às quais você não concede os mínimos direitos? É a grande pergunta. Tem um... A pergunta que eu quero fazer, um resumindo, então, eu estou preocupado com a minha pergunta. Eu estou simplificando muito ou estou lendo o Max Weber ou o Bandeirantes e Pioneiros, do Viena Boca, que fixaram em mim essa ideia de que o desenvolvimento está muito ligado à reforma, calvinismo principalmente, e o subdesenvolvimento do nosso e de outros países, muito ligado às concepções da Igreja Católica. As concepções de então. Não estou falando das concepções atuais. O que é importante aqui, nós, quando pensamos a história do Brasil, da América Latina, não pensar na dicotomia catolicismo-protestantismo, porque qual era a religião efetivamente no Brasil até a proclamação da República? Sempre se fala assim, o catolicismo é religião oficial. Não. Era a religião da coroa de Portugal, depois era a religião do imperador. Mesmo ordens católicas faziam aqui o que era permitido a elas. Estávamos falando antes do avanço do absolutismo, ou seja, o Estado encampa a religião e usa para os seus interesses. Então, isso é muito importante ter esse aspecto. Nós estamos aqui numa televisão, na Ubra TV, o inventor do rádio, Padre Landel de Moura, estudou no Colégio Conceição, em São Leopoldo, a instituição que está nas origens de uma universidade, da Unicinos, em São Leopoldo. Ou seja, avanço tecnológico, inovação, isso tem alguma coisa a ver com jesuítas, com escola católica e tal? Uma vez participando de um seminário aqui na Universidade Federal sobre justamente a trajetória do Padre Landel de Moura, as pessoas ficaram assim. Não cabia dentro do seu esquema mental. Como é que pode isso? A contra-reforma, que nasce da reforma tridentina, é um movimento de modernização da religião, inclusive em relação à ciência e tecnologia. E os jesuítas trazem essa contribuição aqui para o Rio Grande do Sul a partir de 1850 a 1860, já com a restauração da ordem. O Colégio Conceição será, depois do Colégio Pedro II, o primeiro a certificar em nível secundário no Brasil. Então, isso é muito importante levar em consideração esse aspecto. Cinco minutos, então, quase para encerrar o programa. Vou começar as considerações finais com o professor Walter. Bom, eu queria dizer que nós estamos aqui numa mesa debatendo o legado dos 500 anos da reforma. E como eu coloquei no início, eu acho que nós temos que continuar a reforma, necessária, precisa. Nós estamos vivendo uma situação de crise das instituições nesse país. Nós estamos vivendo, às vezes, uma retomada por um golpe absolutista, como foi lembrado aqui. Nós estamos vivendo uma angústia muito grande na vida das pessoas, na vida das igrejas, das instituições, uma série de dúvidas. Eu acho que dentro desse aspecto da reforma, que bom que a gente possa, de novo, voltar a refletir nos legados, na conquista da reforma, que deu luz ao conhecimento, que nos trouxe o conceito de liberdade de volta, que nos tirou a intermediação entre um Deus e Deus amoroso, evidentemente, do aspecto religioso, que foi a grande módica, às vezes a gente esquece, discute reforma, economia, artes, literatura, mas o que de facto pautou, e talvez é o que falta para os tempos atuais, um resgate de volta ao sagrado novamente. Estamos num momento que nós estamos discutindo, por exemplo, o direito de ensinar, ensino religioso nas escolas, de novo. Está sendo pautado pelo Congresso, quer dizer, uma série de perguntas que se nós olharmos para trás nesses 500 anos, nós vamos dizer, pô, mas nós recuamos de novo ou nós estamos avançando? Sim. Então, essa é a contribuição que me parece que uma mesa como essa deve nos levar a refletir. Quer dizer, quais foram as grandes verdades, sola gratia, sola fide, sola escritura, que foi o que Luterre nos deixou e que deve impactar nas nossas vidas daqui para frente. Então, eu acho que fica aí esse grande desafio para reflexão e como palavra final minha, independente se nós estamos vivendo uma contra-reforma, reforma, economia, enfim, que são temas pertinentes, mas que nos devem levar sempre ao foco. Agora, agora é um momento ingrato do apresentador que tem que dar um minuto para as considerações finais aqui, professor Dreyer, por favor, o senhor começa. Eu acho que nós somos herdeiros dos últimos 500 anos e devemos olhar onde é que nós estamos estragando essa herança, onde nós temos que voltar e Kuchenbeck colocava muito bem a importância do conceito de liberdade e uma liberdade para quê? Para o próximo. Nós estamos chegando numa época em que se quer cortar liberdades novamente e isso é muito perigoso para o gênio humano e para a perspectiva, para a criatividade do ser humano. A palavra Lutero vem daquilo que o reformador tomou da Bíblia, a palavra grega eleuteria. Tem o seu eleutério, caboclo aqui no Rio Grande do Sul e eleuteria significa liberdade. Sim. É uma liberdade dos medos para colocar-se a serviço. Professor Reit. Bem, eu vou falar um pouco, testemunhar o que nós, como vivenciamos na Universidade Luterana do Brasil, a questão dos 500 anos, nós fomos nos dando conta de que o movimento da reforma nasce dentro de uma universidade, impulsionado por lideranças ligadas à universidade e que a partir da universidade tem uma repercussão sobre o conjunto da sociedade. Então, nós desenvolvemos uma ampla discussão e redefinimos a partir daí também a própria missão da universidade que para os próximos cinco anos no novo planejamento estratégico é de ser uma comunidade de aprendizagem eficaz e inovadora. Isso está vinculado à essência do que é também ser escola e universidade na tradição da reforma. Nós precisamos permanentemente renovar e reestruturar a forma como nós aprendemos, olhar para o nosso contexto e para os desafios que nós temos. E isso, então, está sendo também levado e compartilhado e, no nosso entender, a melhor maneira de celebrar os 500 anos, revendo profundamente o modo como nós aprendemos hoje. Afonso, por favor. Não, mais uma vez cheguei à conclusão de que na vida não dá para simplificar as ideias. Tudo é um conjunto de fatores. Do ponto de vista estritamente religioso, eu acho que nós avançamos, nós encontramos na reforma, nos 500 anos da reforma, muito melhores entre as várias religiões. Isso me parece um lado positivo porque também não gostaria de terminar a minha participação sem chamar a atenção para esse aspecto. Hoje, nós trabalhamos muito, especialmente nós jornalistas, com fatos negativos. Não sou dessa escola. Eu prefiro olhar para frente do que olhar no retrovisor. Tá certo. Muito obrigado, então. Obrigado ao jornalista Afonso Ritter pela participação, ao professor Walter Kuhnbecker, também ao professor Ritch e obrigado também ao professor Dreher pela participação aqui neste Conexão RS Especial. Hoje a gente fica por aqui. Não perca o horário alternativo dessa conversa às 10h e 15h da noite. Nós voltamos, então, amanhã a partir das 6h da tarde. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho